E aí, seus top do YouTube! Aqui quem fala com vocês é o Top Bundiolli E hoje eu tô trazendo mais uma série da nossa série de Minecraft Five Nights at Freddy's E hoje, como vocês tão vendo, eu mudei meu skin aqui Galera, eu sei que é uma skin de piloto, mas é a única skin mais parecida com um guarda de segurança E eu acho que vocês já tão vendo lá no fundo o nome de uma pessoa Quem será que é essa pessoa? É... Pedro Truz está aqui de volta! E hoje o que a gente vai fazer? A gente... Opa, nossa, obrigado Olha lá, burro! Ô burro! Ô burro! Ô buddy! Ô buddy! Para, buddy! Para, buddy! Pra quem não viu o último episódio, eu dei o nome pelo buddy E agora ele não vem pra cá Pronto, galera, eu já consegui botar ele aqui de volta E hoje o que a gente vai fazer? Ele não tá podendo falar de novo Mas a gente vai estar explorando a mansão que está ali do lado E a gente vai morrer, óbvio Aquela mansão ali, ó Ali, ó, tá vendo aquela mansão ali, ó? Aquela mansão ali, tá vendo? Beleza, né? Bora me equipar aqui Ah, eu preciso mostrar pro Truzinho que a gente fez também no episódio passado Que foi isso aqui, ó Tá vendo esse relógio de ponta cabeça aqui? É pra deixar de ponta cabeça mesmo, tá? Bate nele Quebra ele assim Pode descer, pode descer No último episódio eu cavei esse buracolho inteiro Que... Pra quem não sabe, eu vou deixar o link aí na descrição do episódio passado E aqui, Truzinho, eu achei a Dândia A Dândia que eu achei a name tag para o... O bichão lá Só não quebra o spawn Porque esse aqui é spawn de aranha A gente pode... Né? A gente pode... Farmar aranha Pra gente ter muita teia e muito olho pra fazer poção de... De coisas Né? Então... Já deixa o seu like e se inscreve no canal E bora lá explorar aquela mansão Que provavelmente também vai ter uma name tag Bora lá então, Truzinho É, ele foi pegar comida, né? Porque o Truz é... É o Truz, né? Ele precisa de comida Comida é comida Comida é... É... É alimento Tá, eu já tô indo lá pra mansão Oi, a... Nossa, que caverna que tem aqui, galera Achou uns Dimas aqui já Mais alguns Dimas Cadê ele? Ah, ele tá lá Ele tá lá na... Na sala de segurança Eu já tô vindo aqui pra cá Pra eu achar a entrada Olha ele vendo Eu não sei pra onde fica a entrada Ou pra zumbi Ou carne pro... Pro Buddy Nossa, galera Tem altas cavernas gigantescamente gigantes aqui, velho Pera, eu acho que é aqui que é a entrada Porque tem um buraco É, exatamente Aqui é a entrada Vamos esperar de chegar? Pera aí, vamos ver Tá no normal mesmo? Opa, já sei que ali tem baú Já sei que ali tem... Ali é naquela entradinha Ali tem baú Cadê ele? Eu vou esperar ele chegar E quando ele chegar Eu volto Beleza, galera? Já chegou aqui Vai, explora aí pela direita Que eu vou pela esquerda Que eu sei que aqui já tem baú Opa A maldição de desaparecimento Sério? Um rolo de diamante, né? Por que não? Ah, o gunpowder eu não costumo levar Trigo é bom pra Casalar vaca, né? Não sei se a gente vai ter vaca Nessa série Opa, isso aqui é bom Isso aqui é bom Bom, 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 bom Isso aqui é bom, galera Isso aqui é bom Pra fazer Iron Golem Vai ser os animatronics O Iron Golem Brincadeira, galera Então é porque eu tô precisando de alimento, né? Eu sei que tem manancia de não andar de cima disso aqui Eu vou levar umas sementes Tá, beleza Galera, só apareceu um mensagenzinho ali do lado O Truze foi morto por vindicator Ele tem Ele tem Eu tô tepando em mim Tô ouvindo só o barulho dos homens Ih, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá, ah lá o zepaminoma Pede comer manancia A única folha de comida que eu tenho por enquanto Vem cá, bicho ruim Ai, não vem não, vem não, vem não Você é pior que o Freddy Você é pior que o Freddy Ah, 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 não Nossa Galera, galera Não precisava ter gastado aqueles ferros aqui Tem uma bigorna, galera Aqui tem uma bigorna, galera Ai, ai Morri não, morri não, morri não Nossa, eu não morri Meu Deus do céu Como que ele não me bateu Aqui, galera Também é uma Uma farm de esmeralda Se a gente achar uma vila aqui vai ser bom demais Aqui, ó Como eu tinha dito, né Eu fiz Aquela bigorna à toa Ou Tem uma bigorna aqui Inteira Tá, aqui temos pra cá Temos grandes bostas pra cá Trigo, trigo é bom, trigo é bom Tô intrigado com isso aqui Meu Deus do céu Porque eu só faço cada mãe Beleza Bora comer a melancia Que eu tô com fome E ele foi morto por 20 quilos de novo Ai, trouxe Caraca, meia hora pra comer a melancia Tá bem parecendo a vida real, meu Aqui tem coisa, aqui tem coisa Aqui tem coisa que eu sei Vou pôr tudo em mim de novo Aqui no meio tem coisa Tem lápis lazuli, um bloco de lápis lazuli É, até que é bom, né Pra Pra encantamento Obrigado Agora fica aí de volta Pronto, agora eu tenho uma orelha de Shrek Tá, aqui temos aqui Aqui temos uma porta No caldeirão eu já tenho Opa, mais um baú Só falta ter um mendinho aqui Opa, laço é bom Laço é bom Bora pegar a carne Que é comida pro nosso cão, né Nosso cãozão do bão Essa música aqui Esma-deira Preciso Não Temos aqui Uma árvore Temos aqui Grandes bostas de nada Hum Ah, dei a volta Tá, bora pro segundo andar Porque aqui tem mais andares, né Não é só um andar pra explorar Beleza Cê vai pra esquerda Que eu vou pra direita Ih, ó o cara já morrendo lá Boa, 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 boa Ah, pera Eu preciso comer Não, não, não Ferrou, 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 ferrou Sherlock Ferromes Nossa, meio de vida Meu Deus do céu Come Come, 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 come Opa, valeu, valeu, valeu Tô me alimentando de melancia aqui Mas valeu pelo bife Sou vegetariano, mas valeu pelo bife Eita Deu uma travada Opa, mais baú Tem alguma coisa aqui? Não Mais um baú aqui Sobe, 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 sobe Caraca, mano Essa melancia não sustenta de nada Que mais água Nossa, trouxe Achei muita coisa, véi Não, você não precisa mais Eu achei um peitoral de cota de malha Achei barras de ouro Achei fio, né Barras de ouro que valem mais do que dinheiro Barras de ouro que valem mais do que dinheiro Tá Vou alimentar aqui Opa, escada pro terceiro andar Ai, que susto, mano Nossa, eu vou me infartar aqui, véi Eu dei um jump scare a mim aqui Eita Oxi Que que é isso aqui, que que é isso aqui Que que é isso aqui Mais coisa pra explorar Depois a gente vem aqui, todos Eita Isso aqui dá Isso aqui é bom Que dá o O totem da eternidade Obrigado, amém Agora eu não morro mais de jump scare Vem cá, fi Você não me mata mais Agora eu sou imortal Me cadê, mas não sou, não Eita Isso, acerta Acerta o vindicator Ô boy Ô boy Ô boy Ô boy Putz 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 Não Sai, você sai daqui Você sai daqui seu cachorro O zumbi Nada mais é que comida pro meu cão Ai Caraca, mano Foi Foi Tiro, porrada e bomba Aqui não tem nada Caraca, galera Foi Ih, mais um totem Mais um totem Mais um totem Que não gastei o meu Então você morre também Obrigado Muito obrigado Ó, pode ficar com esse totem Vai lentinho Quem me dera o escudo Dá 1.14 Quem me dera Quem me dera o escudo Dá 1.14 Depois nessas salas aqui Que tem livro Cuidado Depois nessas salas aqui Que tem livro A gente pode pegar esses livros aqui Pra fazer mesa de encantamento E Os bookshelves Que não tem mais é nada Que tem alguma coisa Não Tá Bora subir pro terceiro andar Pera aí, galera Que ele tá escrevendo uma coisa aqui É chato escrever na placa E da comida Beleza Tô 20 melancias aí Tá, bora pro terceiro andar Aqui é o terceiro andar Tem mais coisa E tem mais aquele lugar lá Que tava Eu vou vir pro terceiro andar Primeiro Eu sei que tem coisa Se eu quebrar aquele narigão ali Ok, eu ando aqui Pelo ladinho Beleza O cara aqui já Ah, não vai ter nada aqui É que tem que costumar ter coisas aqui Tá, depois a gente vem aqui Bora dar uma zoeada aqui Ok Teve uma vez Vou contar uma coisa pra vocês Teve uma vez Que eu tava Nessa mansão Aí eu abri um desses baús Abri um dessas portas E tinha um baú aqui Do tesouro O que você achou em cima? Vou pegar essas Carne podre aqui Que você deixou Pra dar De alimento Pera aí Meu cão Oi O que foi? O que foi? Você dropou alguma coisa pra mim? É difícil se comunicar, galera O que é isso? Dá uma placa Então vamos esperar ele escrever Ele tá escrevendo O que ele escreveu? Ah, mentira Meu Deus Ele achou um pintural diamante Caraca Caraca, meu irmão Você tá é louco Tá, pode ficar com o pintural diamante É pra mim? Ou pro você não? Ah, pode Beleza Caraca, meu O cara tá com um totem Mexeira Eu já gastei o meu Então não faz sentido Tá, bora continuar Aqui Pegar os livros Aqui depois Seria legal Se a gente achasse uma biblioteca Uma biblioteca Que é cheia de livro Que seria Bambi Mas dá conta Sai 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 Daqui Seu Cachorro Que me deram Arc e flecha Eu tinha feito Eu tinha feito Arc e flecha No episódio Anterior Só que Ô cara Me bate aí com a mão Ai ai Isso dá muito dano Loco Você é louco Loco Isso dá muito dano Loco E eu morri Eu tinha morrido Pedro Morreu O garoto Aqui Tá Agora a gente tem que explorar Aquela outra parte Que susto A gente tem que explorar Aquela outra parte Lá aqui E a gente É chato Né Que Que é aqui Embaixo Aqui ó Isso é louco Vamos descer aqui ó Ele tá perdidão É aqui ó Aqui ó Bora descer aqui Porque a gente é louco É louco A gente é louco Aqui Demo pra cá Nada Importante Assim Por agora O que temos aqui Temos outro Andar What Será que São duas Duas mansões Será Galera Eu não tinha visto o tempo Já deu muito tempo De vídeo O vídeo já tá bem longo Espero que vocês tenham gostado O turno até já saiu do jogo Porque É porque ele teve que sair Então Fui Falou Tchau E também Na verdade Se vocês quiserem mais Eu vou tá explorando aqui Depois em off É Então agora sim Fui Falou Tchau 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 Tchau